Durante a madrugada, os policiais militares entraram na comunidade do Dendê. Esses vídeos foram gravados por moradores que ficaram no meio do tiroteio. Os policiais militares receberam informações sobre o esconderijo dos traficantes, mas quando chegaram ao local, foram atacados pelos bandidos. O AR do dançarino tá que nem a ponto 30, ele trava e destrava, ele mira e atira. Essa é a boca do Guara, tenta que nós largamos o aço. Ô estilo, bota pra fuder, dá uma pentada e bota os cana pra correr. Essa é a boca do Guara, tenta que nós largamos o aço. Ô estilo, bota pra fuder, dá uma pentada e bota os cana pra correr. Dá uma pentada e bota os cana pra correr. Bota o meu lucro e bota o meu. Dá uma pentada e bota os cana pra correr. Dá uma pentada e bota os cana pra correr. Essa é a boca do Guara, tenta que nós largamos o aço. Ô estilo, bota pra fuder, bota, bota pra fuder. Dá uma pentada e bota os cana pra correr. Dá uma penta de mortos, gana pra correr Dá uma penta de mortos, ganha pra correr De pirgide, dico, manhã demarra se plantar no bebê é um xílo, te dar doπo Vota adindo para que o dançarino tá que hubo De pirgide, dico, manhã demarra se plantar no bebê é um xílo, te dar doπo Vota adindo para que o dançarino tá que hubo Durante a madrugada, os policiais militares entraram na comunidade do Dendêdo. Esses vídeos foram gravados por moradores que ficaram no meio do tiroteio. Os policiais militares receberam informações sobre o esconderijo dos traficantes. Mas quando chegaram ao local, foram atacados pelos bandidos. O AR do dançarino tá que nem a ponto 30. Ele trava e destrava, ele mira e atira. Essa é a boca do Guarateta que nós largamos o aço. Ô estilo, bota pra fuder. Dá uma pentada e bota os cana pra correr. Essa é a boca do Guarateta que nós largamos o aço. Ô estilo, bota pra fuder. Dá uma pentada e bota os cana pra correr. Dá uma pentada e bota os cana pra correr. Dá uma pentada e bota os cana pra correr. Dá uma pentada e bota os cana pra correr. Cielo de Jardim Cu Tôنا e a pentada e bota os cana pra correr. Se cantar no bebê, o xilote tá dormindo. Bota aqui no paraque o dançarino tá clico. Cielo de Jardim Cu Se cantar no bebê, o xilote tá dormindo. Bota aqui no paraque o dançarino tá clico. Bota aqui no paraque o dançarino tá clico.